E o incêndio ontem à noite mobilizou o corpo de bombeiros na Vila Casoni. Olha, o fogo assustou os moradores daquele bairro. As labaredas chegaram a 4 metros de altura. O fogo destruiu a Santana Quantum, que estava estacionada na rua Guaranis, próximo à rodoviária. Durante o incêndio, várias explosões. Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, o incêndio foi criminoso. Duas pessoas foram vistas aqui colocando fogo no veículo e depois fugindo. A equipe do caminhão do corpo de bombeiros apenas combateu o fogo. Nada do carro pôde ser salvo. Só sobrou a carcaça de lataria. Chegado o local aqui, o veículo estava tomado pelas chamas aí. Deu perda total. No caso aqui na rua, a cena é bastante assustadora. Infelizmente, perda total no carro, mas ninguém ferido. Sim, houve perda total, mas não havia ninguém no interior do veículo. Rapaz, olha o jeito que ficou o carro. Agora, estranha, né? Por que colocaram fogo? A polícia verificasse, de repente, se o carro era produto de furto ou roubo ou alguma sacanagem que fizeram com o morador, com o proprietário desse veículo, né? Os bombeiros chegaram lá, apesar de todo o trabalho, toda a agilidade, não tinha muito o que fazer, não, né? As chamas se propagaram rapidamente, consumindo por completo esse veículo. Quem seriam os autores desse incêndio criminoso? Até agora, não se tem muitas informações. Os autores desapareceram antes da chegada da polícia militar. Olha o que sobrou do carro. Nada, isso aí pode jogar fora. Carcaça. Se não tiver seguro, amigo, mais uma pessoa que perdeu o carro por conta de uma covardia, né? Colocar fogo no veículo da vítima.